Sem comida quente a gente até fica, agora sem chimarrão não, mesmo preteando uma panela. Oi, oi gente, eu sou a Camila, eu sou o Fábio, de novo visual, nós somos do Matando por aí, se você quer saber o que aconteceu com o Fábio, assiste o vídeo anterior, então já tomamos nosso chimarrão, estamos iniciando o dia aqui na Cachoeira Uirapuru, em Nova Lacerda, Mato Grosso, e estamos já preparando o nosso café, totalmente diferente, primeira vez estamos fazendo, vamos ver se vai dar certo. É, estamos testando. Nós estávamos ali com uma farinha, um restinho de farinha, estava ficando meio velho, daí a gente decidiu tentar usar ela, fazendo tipo uma panquequinha assim, aí a gente fez um teste, fez um sem ovo e um com ovo, a gente misturou chia, amaranto, um mix de grãos que eu tinha ali, e um pouquinho de aveia também, para ficar mais nutritivo, e botamos um queijinho e um presunto que a gente comprou, e ficou assim, o Fábio não gosta muito de orégano, eu já gosto, daí ele colocou ali no meu, e com um cafezinho preto, esse vai ser nosso café hoje. Ah, e detalhe, fazendo aqui ó, sem fogão, direto na brasa, o Fábio achou um, uma lata velha, ali jogado, daí botou a frigideira em cima para não pretear tanto, porque a leiteira já preteou tudo, mas faço parte. Os amassados também fazem parte, o primeiro está aprovado, sem ovo, né Fábio, ficou muito bom. Teste número 2, esse ficou mais bonito, esse é o com ovo, vamos ver em relação ao gosto. As duas receitas aprovadas, a com ovo parece que ficou um pouco mais fofinho, né Fábio? Muito bom, e já adiantaremos uma cenoura para o nosso almoço, depois, deixar, abaixar um pouco o café e vamos tomar um banho, né Fábio, não sei se eu vou tomar, meu avô. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hora de nos despedirmos deste lugar maravilhoso, até gostaríamos de ficar um ou dois dias aqui a mais, só que amanhã é sábado e provavelmente isso aqui vai encher, então seguiremos viagem até uma cidade próxima, maiorzinha que se chama Comodoro, para vermos se achamos o nosso refio do gás ali e estamos pensando em talvez colocar alguma proteção do motor embaixo aqui no Cobalt porque essas estradas que a gente tem pegado agora, acredito que seria um acessório bom e preventivo para futuros problemas, então ainda estamos trocando uma ideia com relação isso né amor? Sim. Tomamos um banho ali com os nossos amigos, nossos novos amigos e o Fábio já fez a chuletinha que sobrou de ontem e como a gente tomou café tarde, eu não estava apetecendo assim na hora do meio-dia, então vamos deixar mais para janta mesmo e daí temos a maionese de ontem ainda, não precisamos usar o gás, seguimos a aventura então. Fábio estava conversando com o pessoal ali embaixo que chegou agora a pouco, daí foi lá botar uns cartãozinhos nas janelas lá. A propaganda é a alma do negócio né Parabéns? É isso aí! Hoje a areia está muito mais fofa do que ontem quando a gente veio, ai meu Deus! porque então no dia anterior a nós chegarmos aqui tinha chovido, então essa areia assim estava mais socada né? por mim eu nem tinha vindo, mas eu tinha dado meia volta, depois no fim eu até agradeci o Fábio por ter insistido, porque o lugar é muito lindo, mas a estrada, infelizmente, não ajuda muito, então vamos ver se até no fim, ai Jesus! Chegaremos a salvo! Um a menos para passar! Tá tudo fofa ali, meu Deus! Eita! Que nem aqui ó, tem algumas partes que a gente nota que o chão está bem socado assim, né amor? É! É! Mas outras partes assim tu nota que a areia é bem soltinha de saúde! que gracinha! Chegamos ao asfalto, sãos e salvos! Estamos tomando nosso chibarrãozinho, que já está até lavado já! Esperamos chegar em torno de quatro e meia, cinco horas para ver se a gente ainda consegue ver o nosso gás e talvez amanhã a plantação do carro, mas primeiro o gás, né amor? é! E notamos que a vegetação começou a mudar um pouco assim, começou a ter mais árvore, mais mata fechada, parecia até as estradas lá do Rio Grande do Sul. Não tinha como parar, porque o acostamento aqui é bem estreito assim, mas eu não sei se era um tigre ou era uma onça que estava morta assim na beira da estrada. Mas vamos botar aí para vocês verem um pouco da paisagem do lugar que estamos passando. só ria, você está sendo filmado ultrapassando em um lugar proibido! Numa curva e numa subida! Viu pessoal? A gente tem que ter temor disso! Talvez alguém que esteja na sua frente esteja te filmando, fazendo coisas ilegais! Desobedecer das leis! Passamos antes por uma reserva indígena também! Passamos? Passamos! E a placa lá atrás? Tchau! 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 Pessoal! Aqui é o posto que ficamos em Commodore, nós decidimos ficar aqui, né? Porque a gente viu no aplicativo Do Overland que tinha O pessoal que já tinha ficado aqui Eu vou mostrar o O posto aqui Nós vamos passar a noite lá Nosso carro está debaixo daquela árvore lá E o posto é Simaré, meu nome Tem os caminhões estacionados Onde passam a noite Bastante bombas Tem o restaurante lá atrás E pelo que vimos tem água gelada ali também Então Este é o posto onde nós vamos passar a noite hoje Vamos encerrar nosso dia por aqui hoje Na cidade de Comodoro Um posto aqui Vamos passar a noite depois Dessa Viagem Nós chegamos aqui Tentamos encontrar Uma carga por gás Não encontramos Ninguém reabastece Fomos em uma loja de tecido Para tentar comprar um mosquiteiro novo Para o nosso carro Encontramos Vamos buscar amanhã E fui numa oficina Para botar a proteção no motor Não tinha Não senti confiança Para trocar o óleo Fazer geometria Aqui nessas duas oficinas Uma tanto está fechada Amanhã Então vamos ir para a próxima Outra coisa que tivemos aqui No posto É o wi-fi Então nós atualizamos As nossas mensagens E olhamos E Acabamos recebendo uma notícia triste Para nós Não sei se já foi comentado Com vocês Mas a Camila É órfã de pai e mãe Desde nova Desde os 12 anos Foi criada pela avó Que também já faleceu E E o pai dela Tinha esse irmão Que era padrinho dela Ela gostava muito Tanto que a gente Quando estava lá no sul A gente Frequentemente Ia visitar eles E tivemos a notícia Que ele Faleceu Hoje Então Ela está Pouca balada Está Muito triste E Ela não Está conseguindo Processar O que aconteceu Tanto que ela Foi tomar banho Vim gravar aqui Porque ela nem queria Finalizar o dia Então É É difícil Tipo eu também Sino Porque eu Gosto dele E dos filhos A gente está Não sabe o que vai fazer Amanhã ainda Você vai ficar parado Aqui Eu vou ficar Final de semana Para Processar O que a gente Está sentindo Então Por enquanto É É isso Tchau Até o próximo dia Tchau 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 Amém. Amém.